Eu tenho crianças, eu sou coordenadora da livraria ecológica, eu tenho um projeto lindo, maravilhoso, que é de incentivo à leitura e conscientização ambiental. Gente, o que nós precisamos aqui é de saneamento, simplesmente o básico, que não estamos tendo. Não estamos tendo. Então, precisamos rever. E nós, o povo, que pagamos por isso, temos que reivindicar. A limpeza começou, bacana, fiquei feliz. Só que a limpeza tem que ser terminada, gente. O setor de obra tem que ser acionado, a população tem que apelar. Nós temos que ter treinamento com esse setor de obra, uma vez que não está acontecendo. E não é só obras, não, tá, gente? Ó, mobilidade. Vejam. Não tem faixa para as crianças atravessarem. A única sinalização que nós temos aqui é uma plaquinha de pare. Vocês estão vendo? Não tem como. E olha a cortina de mato. Continua. Eu vou mostrar o porquê. Não tem sinalização alguma. Então, eu peço para o pessoal do trânsito, mobilidade, dê uma olhada. É uma escola. O fluxo intenso de criança. E o trânsito aqui é mais intenso ainda. E olha, gente, a cortina continua. E foi limpo, tá? A prefeitura limpou semana passada. Veja bem o que está acontecendo aqui. Os matinhos já estão crescendo, mas existe aquela cortina? Eu vou mostrar o porquê. Gente, agora, o que mais me chamou a atenção, o que mais me comoveu... Ó, nós só temos placa de pare nessa rotatória, tá? Não tem placa do sentido. Tudo bem que o pessoal não é burro, né? Mas uma pessoa que vem de fora procurando lugar para ir, fica difícil. Olha, ali, naquela região, passa o córrego também. Porém, foi canalizado e feito rua. Que diz que era permitido. Mas essas canalizações podem ceder e provocar acidentes igual lá no estádio, né? Nós sabemos que teve um acidente feio ali, porque a canalização se rompeu, deteriorou. Gente, olha pra isso. Olha pra isso, pra que vocês entendam bem melhor. Olha aqui. Cadê a calçada? Cadê a calçada? Gente, essa calçada...